Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e este é a Operação Cinema. E no vídeo de hoje vamos fazer o quê? Vamos ver as primeiras versões, os esboços dos personagens famosos da Pixar, da Disney. Bora! Por exemplo, este aqui. Esta aqui é a versão da Elsa. A primeira versão da Elsa de Frozen. Olha como ela era. Olha que legal. Olha que legal. A gente pode ver que o vestido dela não era tão atual. Tipo, a versão nova está muito mais atual. A antiga era meio que um vestido antigo. E na primeira versão ela tinha uma pinta aqui no rosto. Não sei porquê. E o cabelo dela também era bem longo e solto. No filme tem todas as trancinhas loiras. É que aqui não dá pra ver porque é um desenho que não está colorido. Então, né, não dá pra saber que cor que ela era. Livre estou... Outro bem curioso é este aqui. O Detona Ralph. É sério? O Detona Ralph não era pra ser um humano no começo. Quando eles começaram a pensar como que vai ser o Ralph. Ah, o Ralph vai ser, sei lá, um monstro vermelho e peludo. Tipo, parece Monstros S.A., mas não. Era pra ser o Ralph. Olha que doideira. Sei lá, mesmo assim eu acho que com Monstro ficaria legal um filme. Tipo, um monstro e uma garotinha. Olha que legal. Inclusive, a primeira versão da Venelope é assim. Olha só, não é tão diferente, mas tem algumas diferencinhas. Tipo, a roupa dela que é bem diferente e o cabelo dentro tem uma chuchinha verde, agora é vermelha, tem um lacinho. Algumas diferenças. Não é que não mudou tanto igual o Ralph, que tipo, de um monstro vermelho com um chifre virou um humano gigante. Essa aí é só uma garotinha que mudou algumas coisas. Essa aqui é a primeira versão da Bela, da Bela e a Fera. Esse aqui não teve tantas mudanças, mas uma coisa legal que mudou é que o vestido dela inicialmente era pra ser rosa, mas no filme ficou azul. Essa aqui é a primeira versão da Fera, de A Bela e a Fera. Quê? Olha a cara dela. Parece o Pumba. Não parece o Pumba a cara da Fera? Parece muito Pumba. O que você come é boa cara e vem a carro. Seu amigo Pumba é a melhor cara que a... Gente, isso aqui é muito legal ver os antes e depois de como os personagens eram no começo, como eles foram pensados e como eles finalmente chegaram no filme. Essa aqui é a princesa Tiana, de A Princesa e o Sapo. O vestido dela no filme é o quê? Azul. Mas como ela era pra ser? Branco. Tipo, parece a Frozen, né? Branco. Esse aqui é muito bom. Olha só. Esse aqui é o Buzz. O Buzz Lightyear era originalmente vermelho e mais baixinho também. Tem algumas mudanças. Imagina se o Buzz fosse vermelho. Seria tipo vermelho e mais baixinho. De acordo comando, é o código 546. Vamos em frente. Ok, comando. Volta pro cenário, Buzz. Um que é muito diferente é o Wally, de Wally. Esse aqui é o Wally do filme e este aqui é a versão que seria pra ser Wally, que parece, sei lá, uma máquina de digita... Uma máquina de escrever. Tem todos os botãozinhos ali, tem... Esse aqui é o muito diferente. O Woody em Toy Story ficou assim. Esse aqui é o nosso cowboy. Hello! Ele ficou assim, um cowboy, bonitinho, ok. Tá escrito Andy aqui embaixo. Esse aqui é o Woody do filme. E essa aqui é a primeira versão do Woody. Bem diferente, né? O chapéu era diferente, a roupa era diferente. Esse aqui era um Woody bravo, um Woody pistola. Enfim, eu prefiro a versão do filme. Espera aí. Eu acendi um foguete. Foguetes explodem! Esse aqui é o Sully do filme e o Sully, a primeira versão do Sully é esta. Que diferente, né? Porque no lugar das pernas ele tem tentáculo de polvo. Isso é muito diferente. E ele é também tipo um monstro... Sei lá, o que que é isso? O que que ele é? E tem também a primeira versão do Mike Azowski, que é esta aqui. Olha só, não era pra ser verde, era pra ser roxo e peludo. Enfim, eu também prefiro a versão do filme. Levanta, Sully! Eu acho que eu não te pedi pra me acordar, Mike. Fala menos e sua mais, olha de poço! Quem aqui não ama e conhece aquela fofura de menina? A Boo, de Monstros S.A. E a primeira versão da Boo era pra ser assim. Olha que legal! Ela não tinha as marias chiquinhas, né? Ela seria ruiva, com rabo de cavalo, uma roupa branca, uma sainha. E aqui parece que ela seria um pouco mais velha do que no filme. Porque no filme ela é bem novinha. Tem tipo o quê? Uns dois anos no filme? Uns três? Acho que é. Mais ou menos isso aqui, eu parei, sei lá, tem uns quatro, cinco. Ela é um pouco mais velha na versão original do filme. Quem aí já assistiu o Valente? Olha só. Essa aqui é a versão do filme. E a versão original é esta. Que não é tão diferente, é praticamente a mesma coisa, só mudou a roupa. Ai, que vestido inútil! Essa aqui mudou muito, sério, mudou muito. Essa aqui é a Mulher Elástico, a Mulher Incrível do filme. Olha só, todo mundo conhece ela, né? Mas, Dearo, como que ela era inicialmente? Qual que era a ideia das pessoas pra fazer ela? E era assim? Olha só, nada a ver do que tem no cinema hoje, né? A roupa dela era toda amarela, não sei porquê. Ela tinha uma capa, mas como Edna diz... Nada de capa. E no filme, ela é ruiva, né? Só que tem um cabelo bem curto. E como ela deveria ser no começo, ela tá com o cabelo muito longo. Divertidamente, temos a tristeza. Essa é a tristeza do filme. Azulzinha, fofinha, usa óculos. E essa aqui é a primeira versão da tristeza, né? Ou seja, não teria óculos, teria uma toquinha legal. E uma roupa branca, que continuou sendo uma roupa branca, né? Essa aqui também não teve tanta alteração. Lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Essa aqui é um dos primeiros desenhos do Rei Leão, do Mufasa e do Simba. Olha que legal. Que também, né, ficou com um traço... Esse aqui ficou um traço mais vida real. E o desenho ficou um traço mais cartunizado. Quem aí gosta do Shrek? Todo mundo gosta do Shrek. Isso é a última coisa na minha mente. A princesa só estava... Au! 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 Bom, vocês conhecem como que o Shrek é na vida real. Na vida real não, né? Porque não existe o Shrek na vida real. Quis dizer, nos filmes. E a primeira versão do Shrek, de Aro, como que era a primeira versão do Shrek? E era assim... Assustador e bizarro ao mesmo tempo. Podemos ver que ele usava o quê? Sandália. Usava uma saia marrom também. Usava uns bracelete muito louco. E a cara dele não era redonda. Era tipo amassada. E pelo que a gente pode ver, Shrek também não tinha muitos dentes. Tipo, tá faltando dente aqui no Shrek. Timão e Pumba. Como que era o Timão e Pumba? A primeira versão do Timão e Pumba foi essa. Realmente eles, tipo, pegaram um animal e desenharam como um animal, né? Só que aí eles meio que foram mais cartunizando. Foram deixando mais desenho animado e menos vida real. E aí tivemos o quê? Tivemos Hakuna Matata. Hakuna Matata! Quem aí conhece a Malévola? Pois é, a Malévola é esta aqui. Esta aqui é Malévola. E a primeira versão da Malévola é esta aqui. É um pouco diferente, né? Nessa primeira versão ela parece um pouco mais velha do que ela é no filme. A roupa dela também é bem diferente. E nesse caso ela não tem aqueles chifres que ela tem no filme. Tipo, a Malévola original tem essas coisas chifres. Só que na primeira versão é tipo umas anteninhas de formiga, tá ligado? E essa aqui é a primeira versão da Cruella. Na primeira versão ela era mais bonitinha. Porque a Cruella final ficou assim, ó. Horrível! Bom, galerinha, se você gostou do vídeo de hoje, clica no like. Se você ainda não é inscrito aqui no Operação Cinema, se inscreve aqui embaixo. Então é isso, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho